...daqueles agentes da repressão que estavam ali nos manietando, nos sacaneando, nos torturando de uma outra forma que não era a forma do doicote. E o Nilo Sérgio de Menezes Macedo, que era o conhecido como O Jacaré, ele fez a música e o canto para terminar. Ele fez assim... ...dorada radiosa e feliz, vem raiando no horizonte um dia bem feliz. Aí, nós que estávamos rindo, termina o 5, né? Viva o comandante Tigo Evara, sempre e sempre a nos guiar, nossa bandeira vermelha, nos céus a tremor. Viva o comandante Tigo Evara. Aplausos. 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 Quando eu completei dez anos de cadeia, eu escrevi uma carta para a minha mulher. Você entendeu? É um poema. Felizmente, eu não tenho memória para recitá-lo, mas eu vou falar umas frasezinhas. É um poema que se chama assim, quero, quero como canta o passarinho. Quero enxugar minhas lágrimas de dez anos de cadeia nos seus cabelos pretos. Quero levar suas crianças para passear, comprar um picolé, um sorvete na água de Kibom, como é o nome? É carrocinha de Kibom e andar livre pela rua. Quero misturar a multidão com um anônimo, sem medo da repressão. Quero pisar na grama sem medo que o repressão, que o guarda me chame a atenção. E quero levar você ao pico do Tacolomi, para você mirar os boas quantas vezes possam ser vistos. E quero também criar os nossos filhos, sem esquecer os filhos dos outros. Quero ouvir um brilho de vitória aonde ele possa acontecer, porque ela é nossa. E quero viver o resto da minha vida contigo, para honrar aqueles que se foram. Muito obrigado. Podem não ser exatamente isso, mas é maravilhoso. Obrigado.